Era uma vez uma linda princesa que morava num reino distante chamada Bia Frozen. Ela tinha um lindo castelo, mas que vivia suja, então ela tinha que estar sempre varrendo. Bia Frozen adorava seu cachorrinho Max, que era um cachorrinho tão sapeca e tão fofo ao mesmo tempo, até que um dia Bia Frozen percebeu que não tinha nada em sua casa. Nossa, minha casa não tem nada aqui, tá toda vazia. Eu tô fazendo calcada. Bia Frozen então decidiu fazer uma mágica para, quem sabe, talvez, a sua casinha ficar cheia de coisas. Eu queria tanto um fungãozinho para fazer umas comidinhas bem gostosas. Sim, sim, Sarabrim! Uau! Que coisinha mais linda! Agora só falta uma caminha para eu dormir. Sim, sim, Sarabrim! Nossa, que cama linda de princesa! Mas essa cama é tão pequena! Agora, para ficar completo, só faltava uma visita. Oi Branca de Neve, tudo bem? Oi Briga Frozen! Eu vim me manchar com você Manchar comigo? Sim Que bom que você vê na minha casa Bate aqui, bate aqui, bate aqui Max, fica quietinho Não há palete para as visitas Toma aqui, branco de neve Hum, que gostoso com leite, né? Bigode Pia Frozen Pois Eu adorei o seu castelo Obrigada Eu vou apertar esse botão Esse botão Muito bom Isso é legal, né? Eu adorei o parquinho Força Pia, força Pia É a banquinha A banquinha A banquinha é muito grande A banquinha é muito grande Ela sente muito, meu Deus A banquinha é muito grande 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 Tá pronto, eu quero isso aqui, olha Aqui está o sorriso de chocolate Que delícia Tá pronto, sorvete de baumilha Obrigada De nada Olá Tati Boa Tati Eu queria um sorvetinho de morango 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 Por favor Tá bom Cuidado para não quebrar meu ouvido Uma delícia Que delicioso Você vai ficar aqui me esperando? Sim Tá O que eu estou fazendo? Isso é sorvete Mas o que é isso? Não, sorvete de morango Mas o que eu estou fazendo? O que eu estou fazendo? Sorvete de morango Acabou? Só que eu quero Eu quero Eu quero Eu quero Chocolate Nossa que caro Aqui Nossa Obrigada Muito obrigada Eu vou te ver 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 Olha meninas Olha meninas Temos uma filetinha Essa é a Chloe Ai É muito fofa Edirinho É muito fofo Agora ela esteja Ai 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 ao meu pé Ai no meu pé Ai no meu pé Olha como que ela gosta muito de você Ai 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 As espontasquinha? Tá doendo? Ai no meu pé Clarabella Oi A mamãe Pig vai falar assim Eu tô fazendo comidinha, tá bom? Vai, fala, Clarabella Tô fazendo comidinha Tá na hora de dormir Você e você e você, filha Não, eu não quero dormir Filha, sabe? Eu tô com uma fome Eu também tô com uma fome Porque minha barriga tá roncando Dele também Oi, meninas Oi, mamãe Oi, mamãe Oi, Chloe Então, meninas, eu vou fazer o papai de vocês, tudo bem? O que vocês querem comer? Macarrão com ovo O vinho de codorna? Sim Tá bom, eu vou fazer A gente gosta da Clarabella Vamos fazendo aqui o macarrãozinho da Bia Agora eu vou chamar a Bia pra me ajudar a fazer o macarrãozinho da Clarabella Eu quero ser boneca pra não demorar o macarrãozinho Para fazer o macarrãozinho da Clarabella nós vamos precisar de massinha amarela Esta é da super massa Pode ser Play Doh ou qualquer outra É, tem que fazer assim, uma minhoquinha Assim, uma minhoquinha assim Aí a gente vai colocando aqui Essa minhoquinha Agora espreme Olha o macarrão da Clarabella Que lindo Caramba, que legal Um macarrãozinho grandão Hummm Tô com fome Tá demorando muito Olha a pinga, vai Tá meio atrapalhando Que? Nada, nada Hummm Para fazer o ovinho de codorna Nós vamos usar a massinha branca E a Bia já está fazendo Aqui olha, uma bolinha de codorna Hummm Que eu ia ter de comer Mas eu não posso Só vai cheirar Uuuuuh, muito belíssima Clarabela Vamos papar Ovinho de codorna O papar, olha gente O papar tá igual Tá igualzinho esse papar Eita Que sujeira É o copo da fadinha Com o prato da fadinha, né Bibi? O da Clarabela É este aqui É o suquinho de uva da BabyLive Feito com água e corante Corante roxo Legal, manilo Ela sabe, mamãe Ela sabe Foi ela que te ensinou Consegui Meninas A mamãe também vai papar um pouquinho agora E eu quero vocês comendo tudo A Bia já tá quase acabando Né filha? Ajuda a Clarabela a comer, tá bom? Bom apetite Obrigada Obrigada O que foi, Cadabela? Não chora, Cadabela Eu já volto Eu já volto Eu vou pegar uma coisa Eu já vou pegarๆ Eu já volto Ele tá tanta Hola Ajuda É Então o que você quer, Carabelo? Chocolate, chocolate, chocolate Não, Carabelo, não pode, Carabelo Chocolate! Tá bom, já volto O que é esse daqui, Carabelo? Eu quero, eu quero, eu quero Calma aí que eu vou fazer uma coisa Alhar fio Glorando O que ele eu quero Como eu quero Minhauição Cura Acabou Assemble Cura Cura Que gostoso Cara Bela, o que aconteceu? A sua cara está cheia de bolinhas de M&M A gente tem que ir no mágico agora Vamos cara Bela, ela está piorando Então não são mais bolinhas Eu vou te levar ao hospital Agora vamos Vamos lá Agora é a vez da Cara Bela Ai, a Cara Bela de novo Será que ela tem? Cla 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 Hoje não está a Cara Bela Oi Doutora Mas eu acho que o que é isso? Doutora, ela comeu M&M A Bia deu M&M para ela E ela ficou assim, com a cara toda cheia de M&M Vou sentar aqui, tá Doutora? Tá Eu acho que isso é M&M Titi M&M Titi? Aham É uma dança? É? Não Nossa Eu vou examinar ela Tá bom O dedinho dela O olhinho dela E a boca dela Tá bom Doutora auch gasma Na Não Não Aqui é o siguiente vídeo. Tudo bem, doutora? Tudo bem. Esse cocô laranja e o verde estão com bactérias. Vai dar remedinho pra ela, doutora? Vou. Tá bom. Doutora, por que será que ela ficou assim, toda cheia de M&M na cara? Ela comeu muito. Não pode. Ela comeu só um pouquinho, né? É. Ai, que bom, minha filha, que agora você tá melhor, né? Vamos falar com a Bia? Obrigada, doutora. De nada. Tchau. Tchau. Tchau no próximo. Oi, meninas. Vamos passear? Oi, mano. Eu adoro passear. Mamãe, a gente vai no shopping? Sim, amor. Vamos lá no bebê conforto. Tem que botar no bebê conforto, né? Pra ficar segura. Pronto, que linda Quer dormir um pouquinho? Só pode dormir até a gente chegar lá, viu? E agora tem que pegar a mochilinha da Clara Bela Vai levar, filha, a mochilinha dela? Vou Você vai levar ela também? Vou Esse meu conflito é muito pesado Tá, pode deixar Deixa que eu levo Vamos É, vamos Clara Bela, fica aqui, tá? Então, meninas, vamos Passear? Vamos Ih, eu adoro passear Eu também Eu quero brincar também no shopping Tá bom, vou deixar vocês Brincarem um pouquinho, tá? Lá na loja de jogos Pessoal, elas dormiram mesmo Elas dormiram mesmo, gente A Clara Bela também Tá dormindo Acorda, vamos Lá na loja de jogos Coz Eu vou ganhar! Oi, qual é o seu nome? O meu nome é Clarabela E o seu, qual é o seu nome? Meu nome é Helena Vamos brincar? Sim! Sabe, eu adorei conhecer você Pensa que eu vou embora Pensa que a mãe vai embora pela casa Tá bom, Bia Eu vou pedir pra ela Tchau, Clarabela Tchau, Helena Bia, Clarabela Tá na hora de guardar os brinquedinhos Pra tirar o soninho da tarde, hein Mas, mamãe Eu não tô indo com sono Ah, mas tem que dormir, meninas Mamãe, a gente tá brincando É, a casa dela Eu sei, meninas Mas vocês precisam tirar o soninho da tarde Um pouquinho, tá bom? Tá bom, mamãe Então vamos guardar os brinquedinhos e deitar na cama Mamãe, eu nem tô com sono O senhor não tá com sono, mas a mamãe mudou Mas a mamãe dormiu um pouquinho Ih, ela nem dormiu O senhor tá ficando calabela Uhum O senhor tá ficando calabela Otomática, né, bela? Você vai te largar, viu? Você vai te largar, você vai te largar. Eu soube Es할ginha aí Eu soube Es sprang Y Você vai te largar, você vai te largar Escolar dar uma chamada de pimentação A Clarabela está na hora do café da manhã E aí, Clarabela Mocinha Play Doh Olha Tocou a topa errada Então eu vou fazer uma rota bem Não Um monte de coisas aqui Pronto Primeiro começar com essa macinha Abrir a topa E pegar a macinha Peguei de verdade Parece de verdade Hum gente, parece de verdade É uma galinha só toma o ovo Olha Tem que esperar a gelatina Tá bom Quando a Clarabela eu falei para expirar Eu falei para expirar Olha Esse sai Sai todinha Ai Cheira aí pessoal Ai Tchau 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 Obrigada Tchau Ficou satisfeita Então tá bom Vou começar a fazer uma hidratação no seu cabelo, tá bom? Então vamos lá Tá ficando bonito? Não Não? Não No cabelo ainda Aí quando você acabar de botar o produto No meu cabelo Você pinta De meu cabelo De vermelho Azul Vai ficar muito lindo Vai ficar geladinho Ela tá no casquinho, Clarabella Calma ali, para de falar Olha a Clarabella No olho Tá quentinha Tá muito gostoso Clarabella, eu não sabia que você fazia todas essas coisas Duas Duas Daí ni Há Daí Daí U Tchau, tchau. Ai, Clarabela, meu nariz! Ai, você tá toda feia, você não para! Clarabela, eu canso só um pouquinho. Posso muito, vai ficar legal. Ah, não, Clarabela, só um pouquinho, porque você não pode ficar muito. Tá escondido. Não, não pode mentir com as mãos. Pronto, Pia, ficou muito bonito, pode olhar ali. Clarabela, eu falei que você não pode pintar o meu cabelo todo. Agora, como que ficou? Mas ficou bonito, né gente? Gente, eu tô com fome. Como é que é, Clarabela? Tá com melona? Ih, parece que tá muito gostoso. É sobra de ervilha. Não massa, essa comida é da Clarabela. Bem diante do reclamar. Pia, dá um pouquinho pra ele, ele tá chorando. Dá um pouquinho. Ah, não, Clarabela, o marco virou um gatinho. Ah, não, Pia. E agora, o que é que eu faço? Faz uma mágica. O Carabela não tá indentando. E agora, ele virou um cavalo. Tenta de novo. Seu cachorro, Max, não é o Max? O Pluto? Mas ainda não é o Max. Pia, Pia. Que tal você dar um pouquinho pra ele de novo? Ele vai se transformar no Max. Uma boa ideia. É o Max, é o Max. Ele voltou. Quer mais? Quero. Ah, muito gostoso. Hum, que delícia. Hum, que delícia. Pia, tô com sede. Vou lá pegar. Ih, 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 ih. Ai, é. Ih, ah. É muito legal. Ops. Um soletinho, uíba. Ai, podia ter o de morango. Eu queria o de banilha. Que legal. Aqui, Carabela, sua água. Onde que tá sua comida? Que é esse monte de sorvete. Ou não? Minha varinha não, Carabela. Hum, hum, hum. Você? Hum, hum. Você? Hum, hum. Hum. O que é? Tchau 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 Tive uma ideia! Já volto! Tá bom! O que é isso, Calabela? Dá pra ser seu soluço! Ah, tá! Será que isso funciona? Funciona, vai! Funciona, vai! Ah, tá! Eu dou muito, Calabela! Passou? Não funcionou! Ah! 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 Que bagunça é essa? 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 Prontinho! Está resolvido! Agora vamos para a faxina! Que bagunça é essa? O que bagunça é essa? Não é essa? Agora sim Ficou todo arrumadinho Mas eu fiquei tão cansada Vou tirar uma sonequinha Pode ver Cucoo tata 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 Tchau. 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 Você gosta de chá com a caramela? Você gosta de açúcar ou de adoçante? Eu não gosto de adoçante não. Eu gosto de açúcar, adoçante é muito frio, é coisa de adulto. É porque você é criança. Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Que bagunça é essa? Que bagunça é esse? Tchau. 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 Nossa foi muito divertido. Clarabella. Acorda sua dorminhoca. O que foi minha? Olha a canabela Vem canabela que eu vou te mostrar uma coisa Vem canabela Vem canabela Vem canabela Vem canabela Vem canabela Vem canabela Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Um, dois, três, quatro, cinco. Onde estão meus doces? 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 Eu acho que eu estou descobrindo quem pegou os doces da mamãe. Onde estão meus doces? Onde estão e eu vou... Onde estão meus doces? Onde é? Onde está Nearly, é? Onde está? Papai, eu estou gostando Sai, 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 tu matou a ver a mosca de ti Vai, vai, vai Corabela, agora a gente vai dormir aqui na sala E aí 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.